Pois é galera, boa tarde, pois é gente, outra gente ficou aqui até quatro e meia da manhã e não tivemos nenhuma informação do que aconteceu, nosso cara de sono e hoje por amanhã, livre e espontânea vontade, me mandaram no whatsapp um vídeo onde supostamente Gabriel Rosa e Suíta estão abraçados aí eu me pergunto, como é que esse pessoal conseguiu a grande conquista, Gabriel e Suíta Gabriel e Suíta ganha a prova final, última zona de risco aí eu me pergunto, será que isso é verdade? será que não tem fraucatuas aí não gente, nesse negócio aí não? eu fiquei na dúvida aqui porque, assim sabe, muitas pessoas falando na internet que Gabriel ganhou, que o Suíta ganhou ah Gogo, Gabriel finalista, Suíta finalista gente, como é que o pessoal tem essas provas aí, que eles estão finalistas sendo que, ontem a gente ficou até tarde né esperando, aliás, quem ficou até tarde comigo ontem aí né viu que não rolou nada ontem né ontem ficou mais uma coisa que, tipo, sem explicação na verdade ontem a prova foi feita né deu só pra ver ali a parte da Natália e tal mas não ficou uma coisa bem clara não né ficou uma coisa mais ou menos mal explicada aí muita gente tá dizendo que o Gabriel que ganhou a prova Gabriel e Alexandre Suíta aí eu falei, como assim gente, Gabriel e Alexandre Suíta aí eu fui dar umas pesquisadas aí na internet e realmente o Dieguinho, né, o Dieguinho, o conhecido como Dieguinho do Youtube ele postou lá nas suas redes sociais logo cedo que Gabriel e o Alexandre Suíta ganharam a prova eu me pergunto, como assim? como assim Gabriel e Alexandre Suíta ganharam essa prova? é, a gente fica de besta Carelli faz o público de besta para o Dieguinho conseguir as informações eu não tenho nada contra o amigo colega o nobre amigo colega Dieguinho aí, tá? não tenho nada contra ele, mas direitos são iguais pra todos como é que eles conseguiram? aí eu fiquei falando assim comigo mesmo pô, sacanagem o que fizeram comigo, né? a gente fica aí até a madrugada e daí quando a gente vai ver o Dieguinho aí consegue as imagens e eu não ah, deve ser porque eu sou pequeno eu fiquei realmente jateado revoltado com o que aconteceu aí eu fui ver, né? eu fui ver o que tinha acontecido eu vou colocar aí pra... já tá aí na tela, né? eu fui ver o que tinha acontecido porque o Dieguinho tá falando isso aí eu descobri que o Dantinhas postou também, né? eu fui lá dar uma olhada e o Dantinhas postou também uma suposta foto de Gabriel abraçado com Alexandre Suíta aí eu falei ah, agora sim agora sim eu entendi o motivo porque o público tá falando que Gabriel ganhou com Alexandre Suíta na verdade, pessoal aí eu fui entrar mais a fundo, né? eu fui pesquisar o porquê o Gabriel tinha ganhado com Alexandre Suíta e nessa minha pesquisa eu cheguei à conclusão que essa foto foi tirada essa foto foi tirada hoje cedo aí num detalhe aí dos participantes eles conseguiram essa foto e daí especulam-se que Gabriel e o Alexandre Suíta ganharam a prova só especulações não é certeza o Dieguinho fala ali mas por o que eu tô sabendo não é certeza que Gabriel e Alexandre Suíta ganharam essa prova até porque o Suíta até agora não falou nada ele estava hoje de manhã aqui e tudo e o Alexandre Suíta não confirmou nada eu também dei uma pesquisada também sobre essa foto e o Dantinhas também postou dizendo assim supostamente os participantes Gabriel Rosa e o Alexandre Suíta ganha a prova ganha a prova da imunidade aí eu me pergunto como é que funcionou essa prova ninguém sabe como funcionar a prova ninguém sabe ninguém sabe como que funcionou a prova porque ficou incógnita o Gabriel e o Alexandre Suíta foram pra provas pra prova os dois o Alexandre Suíta fez com o bombeiro o Bruno o Bruno o Bruno estão falando aqui sobre a prova espera aí estão falando sobre a prova espera aí gente o Alexandre Suíta está falando o Alexandre Suíta está falando que ele é um vencedor demais ele fala é o único da mansão que chegou na final então ele sim acho que ganhou alguma coisa e ela está falando que o Gabriel ou a Nath também ganharam a prova Gisele falando eu acho que o Gabriel ou a Nath ganhou então é isso gente eles disseram que ouviram muita coisa escutaram muita coisa ali olha lá estão falando ali Gisele está falando com o Alexandre Suíta que parece que quem ganhou ganhou e quem ganhou mais ou menos ali foi Gabriel ou 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 a Nathalia bom vamos lá aí entendi agora Rita obrigado Mônica eram dois imunidades agora não sabemos como foi a prova carelada como sempre falou Rita sim exatamente gente voltando ao assunto carelada como sempre teve a carelada aí do carele né o carele simplesmente aí escondeu a prova do público o carele escondeu a prova do público simplesmente ninguém sabe como foi que aconteceu essa prova só sabe de uma coisa é que o Gabriel e o Alexandre Suíta voltaram abraçados abraçados e comemorando então assim o que eu escutei a Gisele acabar de falar aqui que a Record até cortou a Record cortou tirou do ar a Record a Record acaba de tirar do ar na hora que Gisele fala eu acho que quem ganhou foi acho que estão dando um recado para eles não falarem parece que fechou aqui coisa para não para eles não falarem olha que sacanagem fecharam o sinal porque eles estavam comentando sobre a prova eles estavam comentando sobre a prova na piscina fecharam o sinal a Play Plus talvez estão dando algum recado para eles não passarem informações da prova enfim tem essa foto aí ô Fernando que supostamente supostamente Gabriel e Alexandre Suíta ganharam a prova supostamente Gabriel e Alexandre de Suíta ganharam essa prova e como foi a prova bom eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que foi essa prova por alto para quem não acompanhou a live de ontem a prova foi o seguinte gente a prova foi o seguinte ficava um dos os participantes aqui os participantes antigos tá vendo eles aqui esses participantes aqui que foram eliminados da grande conquista eles participaram novamente da prova e foram escolhidos aí por e foram escolhidos aí por por os participantes Gisele Tiago Cevo Gisele Tiago Cevo Alexandre Suíta Gabriel Sandra e o Tiago Cevo bom o que aconteceu acontece o seguinte o Tiago Cevo escolheu o Eric para participar da prova com ele a Natália escolheu a Medrado para participar da prova com ela a Sandra escolheu a Janiele para participar da prova com ela Gisele escolhe o Bruno Tálamo para participar da prova com ela Gabriel escolheu o Murilo para participar com a prova com ele e o Alexandre Suíte escolheu o Bruno Bombeiro para participar da prova com ele como que funcionava funcionava da seguinte forma um participante ficava no estúdio ali com com a Mariana Rio enquanto os outros participantes iam para o camarim esses participantes ficavam lá no camarim recebendo informação escutando o que tem que fazer e etc enquanto esse participante ia lá para a prova o prodrova outro participante ia para dentro da casa ou seja Natália vamos dar um exemplo aqui um controlava eles dentro dessa casa tá vendo eles dentro da casa aqui a casa estava toda no escuro eles tinham que procurar esse toad aqui tá vendo esse toad aqui da grande conquista aqui esse toad aqui o simbolo da grande conquista eles teriam que procurar esse toad aí tá bom e nesse toad eles tinham que procurar por toda a casa caso encostassem caso encostassem nos balões caso eles encostassem nesses balões a pessoa que estava lá no prodrovamo levava um choquezinho entendeu levava um choque então tinha um aqui na cozinha tinha um ali na sala tinha um lá no quarto tinha um lá no close e como eles fossem pegando esses toads aqui da grande conquista no menor tempo no menor tempo eles não poderiam encostar nesses balões cada encostada no balão o participante que estava lá levava um choque então eles tinham que procurar esses balõezinhos aí tá correndo dentro da casa no menor tempo então foi primeiro Natália depois Sandro e assim por diante essa prova tinha que terminar no menor tempo possível o menor tempo possível porém é minha especulação porque a gente não tem certeza como realmente foi essa prova mais ou menos eu tô dando uma base do que eu entendi da prova e o que o público também entendeu né então eles não enxergavam nada porque estavam vendados e a casa tava no breu eles teriam que procurar esses toads aí da grande conquista que é o triângulo assim né que tem a coisinha assim pra cima então eles teriam que procurar esse toad por dentro por a casa no menor tempo possível assim que fossem encontrando esses emblemas eles levavam esses negócios pra dentro de uma sacola tipo dessa de correio e quem terminasse no menor tempo ganhava detalhe a pessoa que eles escolheu era que guiava eles tá no caso o Medrado levava choque Natália procurava na casa Eric levava choque Tiago procurava dentro da casa Murilo levava choque o Gabriel que procurava na casa assim por diante eles foram fazendo essa prova Gabriel Rosa e Alexandre Suíta porque tudo que indica foram quem ganharam a prova agora eu escutei Gisele falando que Natália também tem chance de ter ganhado a prova então pra especulações do que estão falando aí muitas pessoas estão falando que só foi Gabriel e Suíta não tem nada certo não tem nada certo tudo bem o Dieguinho é da casa participou da Record ele tem um prestígio muito grande como jornalista mas ele não tem certeza do que aconteceu e ninguém tem certeza do que aconteceu ninguém sabe o que realmente aconteceu a especulação que eu ouvi do canal dele agora é que sim Alexandre Suíta e o Gabriel possivelmente pode ser os ganhadores da prova e se eu não ter o prestígio dele ele trabalha lá dentro ele é um canal grande tem informações maiores do que eu lógico com certeza mas não está descartado Natália também ter ganhado essa prova são duas imunidades só não sabemos como vai funcionar essas imunidades então hoje a noite a Record vai passar para a gente infelizmente carelada na gente né Gabriel Suíta top 5 boa tarde boa tarde Danilo quero mandar um beijo para a Vera que eu acabei de falar com o Vera aqui para o telefone né lembrando que esse meu número de telefone aí raramente eu atendo dia de final de semana eu deixo aberto para conversar lá do Rio de Janeiro um grande beijo para você Vera valeu por ter por o seu carinho aí né ela que disse que é fanzaça da Gisele aí Vera que me acabou de me ligar conversamos aí gente boa parabéns aí por sua humildade Vera gratidão aí também né por a a grande audiência aí na sua casa e com sua família muito obrigado Vera é oi Irene tudo bom beijo Irene Fernando Silva Rita de Cássia mas Gogô não vazou como o Dieguinho sabe ele supõe apenas exatamente ele supõe apenas não é porque as pessoas estão falando que no comentário meu que Dieguinho disse Dieguinho disse Dieguinho não disse gente ele supõe e nem eu estou supondo aqui que possa ser Gabriel ou o Suíta ou essa foto pode ter se tirado até antes entendeu até antes deles fazerem a prova então não temos certeza absoluta do que rolou essa foto vazou porque não sei como vazou porque a gente ficou até as quatro e meia da manhã ontem não apareceu essa imagem possa ser que essa imagem tenha aparecido hoje cedo né é Mônica uma boa oi Bogô uma enquete Bogô faz enquete quem vai ganhar Suíta ou Gabriel ou Natália é a gente tem que saber mais ou menos porque já se sabe que o Thiago foi horrível na prova quem você acha que ganhou colocar aqui Suíta Gabriel ou Natália porque os outros não foram bem isso aí é fato eles mesmo estão falando aqui na casa que eles não foram bem então com certeza não foram bem mesmo se eles mesmo estão falando é que não foi bem então eles não foram bem nem eles nenhum deles foram bem quem você acha que ganhou então entre esses três aí ó Suíta, Gabriel e Natália a Gisele acabou de falar que Natália aqui também foi boa eles estão com bastante informação de fora hein ontem sua live deu um mil pessoas você viu o que eu vi eu sempre bato assim né na madrugada sempre bate isso o Fernando por conta das provas né então pessoal eu acredito sim eu acredito sim que que Natália Gabriel e Suíta pode ter ganhado agora eu não sei pessoal é foda né porque a gente paga play plus a gente paga eu tô cheio de reclamação pro Karelli gente falando sério poxa véi sacanagem Karelli isso aqui é um desabafo mesmo pro real sacanagem cara você faz um reality bom onde muitas pessoas estavam rasgando elogios pro reality e na última prova você faz isso esconde do público agora minha gente o que adianta ele ter escondido essa prova e levado pessoas de fora pra prova e levado os ex-participantes de fora pra prova então quer dizer que os ex-participantes participam de uma fofoca que eles trouxeram levaram informações pros participantes da casa e nós público que pagamos a play plus que pagamos o prêmio da record porque não tem patrocinador somos nós que pagamos o prêmio não temos o direito de ver a última prova é uma sacanagem que fizeram com a gente essa noite viu gente boa tarde gogo e todos da live marli tiago sabemos que não ganhou nem tiago nem gisele e nem a sandra e nem a sandra eles não ganharam não agora é uma sacanagem com o público né a gente que gosta de reality a gente não tem o direito de ver a prova isso é sacanagem sabe isso não é não foi legal da parte do carele eu acho que não foi legal boa tarde gogo e toda a galera boa tarde marli então o carele ele fez uma sacanagem mesmo com nós com nós que gosta de reality viu agora tem essa foto aí do gabriel abraçado com alexandre suíta não se sabe se essa foto foi antes ou depois deles deles ganhar a prova ó não se sabe se essa essa foto aí é o gabriel por um jeito ali o gabriel tá comemorando ó se você for ver bem a foto o gabriel que tá comemorando o suíta só tá ali tipo dando um apoio moral parabéns alguma coisa assim aí eu fico na dúvida será que o gabriel é uma imunidade só será que é só uma imunidade será que só foi uma imunidade entendeu eu acho que sim que foi só uma imunidade porque se você for ver bem só tem um gabriel comemorando ali só tem um gabriel assim né ó ele tá assim com a mão assim o suíta tá abraçado nele e ele tá com o braço assim ó tipo por o que eu tô vendo na imagem não é uma imagem do começo foi uma imagem depois ó presta atenção direito na imagem tem um gabriel dando um soquinho ali o gabriel dando um soquinho e o que dá pra perceber é que acho que o gabriel é que ganhou essa prova o que eu tô entendendo aqui é que ele ganhou porque ó a primeira foto do lado esquerdo ó tá aí a segunda tá vendo tá em tela grande aí pra vocês ó vou botar mais aqui ó maior ó tá vendo ó ó essa aqui essa tá bem clara que pode ter sido só o gabriel que ganhou o que é valendo imunidade não se sabe se é um ou duas um se é uma ou duas uma ó meu deus como é o nome humanidade não imunidade até eu confundi bora é menino não são dois imunizados mariana disse obrigado fátima são duas imunidades ou uma falou com celeste ela tá falando que mariana falou que é duas então foi duas é que eu perdi o ao vivo ontem né faltou energia aqui em casa eu fiquei sem internet é são duas bom eu vou dar um giro no instagram dos famosos deles aqui pra ver se a gente consegue alguma 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 coisinha né a gente vai ver duas mesmo o gogo falou fernando silva vamos dar um giro aqui no instagram deles dos famosos pra gente ver se a gente tem a pesca alguma coisa né porque eles postaram stories né ou eles estão no hotel sem telefone são proibidos de postar alguma coisa vamos ver aqui o eric né o eric ele que gosta de postar bastante stories vamos ver se eles colocam se ele fala alguma coisa se eles falam alguma coisa aí dá prova né tomara que eles falem é vamos aqui no instagram do eric ó tem stories lá ó tem stories novas aqui do eric vamos dar uma olhada se eles falam alguma coisa da prova vamos lá ó vamos ver olha lá olha lá ó olha aqui ó ó ó lá isso é quando eles entraram lá quando eles entraram lá no programa ó olha lá fotos da prova por o eric ricarte ó tá vendo eles juntos aqui ó tá todo mundo aqui isso é o camarim quem assistiu o power camper era aqui que eles ficavam antes da prova ó aqui que eles ficam antes da prova então aqui é o camarim onde eles ficavam pulando pro cá ó aqui ó mais foto a roupa da prova ó o eric tá com a roupa da prova aqui mais foto aqui ó olha lá ele colocou aqui um negócio conseguimos o que porque ele colocou isso aqui conseguimos obrigado ah deve ser por conta que o tiago servo voltou da zona de risco né olha aqui ó participação dele mas postando mais stories vamos ver se ele posta olha lá vamos ver ouvindo ouvindo e vai de sangalo porque a nossa história não termina agora e essa tempestade o dia vai acabar e gente quando o tempo abre abre a janela e veja que eu sou o sol olha os primeiros a chegar no camarim olha o camarim ó vem cá vocês eram do meu grupo não porque eu estou de vir no camarim com vocês gente eu vou tirar pra vocês gente pra mim tirar em sacanagem foi mesmo foi meu Deus gente olha o roupa de prova não então a pessoa que chegou na minha casa foi medrado mano eu falei o que é isso roupa de prova a mina tá só madrado não é básica bom já vimos que o Eric não tem quase nada né o Eric não passou quase nada da prova vamos ver dar uma olhadinha nos stories ele não deu o Eric era que era pra dar o maior spoiler e não deu spoiler pra gente vamos ver a Janiele vamos ver Janiele vamos ver Janiele aqui era pra ter colocado spoiler não essa é a parte do Eric olha aqui a parte da Sandra aqui acho que é a parte da participação dela com Sandra né a Janiele com a participação com a Sandra na prova mais um pouquinho aqui a frente a gente vamos ver mais stories né aqui é esse encontro que a gente viu aqui a Vitória fazendo alguns stories também com eles ó eu amo essa menina ela é muito maravilhosa ela é um anzinha contaminada pelas pessoas mas eu vou levar tá eu prometo eu prometo a gente tá se vendo aí ó mais fotos não tem mais aqui não tem mais nada da Janiele pronto Janiele já vimos o Eric vamos dar mais um pulo aqui pra ver se a gente consegue pescar alguma cor do Bruno Talamo ele é jornalista né será que o Bruno Talamo vai ter algum algum spoiler pra nós vamos lá no Bruno Talamo bom ele tá escrito o que ele colocou aqui os participantes que já foram eliminados voltaram para ajudar na última prova Gisele escolheu Bruno Talamo isso aqui beleza aqui a Mariana Rio fazendo na prova e aqui ó bom e aqui tem escrito que é uns improváveis colocou aqui o Bruno Talamo uma foto dele com Thiago Servo Gisele e o Toco né e mais pra frente não tem mais nada no Bruno Talamo não tem spoiler gente parece hein não tem spoiler dos ex-participantes Julia Julia também não postou nada vamos ver mais alguém aqui que participou da prova Victoria 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 Manca né Manca ela aqui ó vamos ver se ela postou stories eu acho que ela não postou stories também não tem stories dela ó não tem nada de stories Murilo Dias que fez com Gabriel né o Murilo Dias fez com Gabriel a prova tá pessoal Murilo Dias fez a prova com Gabriel vamos ver se tem algum spoiler aqui ó tem uns stories dele aqui vamos ver alguma coisa ele tá aqui apoiando o Ricardo e vamos lá família cachorrada tamo junto gratidão Brasil gratidão a todo mundo que tá no seu povo estou de volta agora pegando meu celular mano a vida tava com calça internet até meu aluguel tava atrasado meu Deus que coisa louca mas tem as cara aqui no Instagram e agradecer geral pro seu povo desculpa qualquer coisa se eu tiver feito algo que mano uma galerinha não gostou mano desculpa tamo junto somos seres humanos a gente erra a gente acerta mas tem sempre que seguir com muito amor coração aberto pra receber tudo críticas coisas positivas coisas negativas e tamo junto família mais uma vez muito obrigado é muito nós tudo nosso nada deles e gratidão gratidão sempre é nós hein voltamos a vida normal tamo junto eu tô aqui ainda tentando absorver tudo de informação recebida de informações mas aí família passa aqui mesmo pra agradecer tá bom vamos lá vamos lá comida restaurante com a Vitória ou quem é esses aqui já tá com a família dela parece os amigos dele aqui Vitória é ele pulando aqui live do eliminado vai ser que não perca live do eliminado hoje aqui a mesma coisa que a gente tem no camarim ó aqui ó o Gabriel quando chama ele ó aqui o Gabriel quando chamou o Murilo Rosa foi aqui nessa parte que eles escolhem os participantes aí pra fazer a prova tá vamos pulando mais pra frente bom dia bom ótima noite tamo junto bora bora história tá aqui ó só no rango comendo é com ela mesmo mas é isso embora a hora que a gente tá indo pra casa olha eles tão indo agora ó a prova terminou 4h30 da manhã ó a prova terminou 4h32 da manhã tá vendo 4h32 da manhã o Murilo tá falando aqui que saiu agora da prova ó presta atenção no vídeo ó terminando aqui agora em família é nóis bom dia bom ótima noite tamo junto bora bora história tá aqui ó só no rango 4h32 da manhã 4h32 da manhã mas é isso embora a hora que a gente tá indo pra casa 4h32 da manhã Deus nunca diz não ó tá vendo ó Deus nunca diz não com a mensagem no final então pode tá indícios que o Gabriel ganhou hein indícios que o Gabriel ganhou ó 1h32 da manhã uma palavra de estudo ó tá vendo ó ele felizão ele tá muito feliz com isso olha lá e uma mensagem Deus nunca diz não tá vendo então aí provavelmente o Gabriel Rosa sim ganhou a prova são Murilo Dias os principais participantes que participaram ali o Bruno agora tem o Bruno lá né o Bruno alguma coisa esqueci o nome dele Bruno Comargo Bruno Bruno tálamo Bruno esqueci meu Deus o nome do homem tem o tal do Bruno lá que eu esqueci Bruno alguma coisa mas enfim já deu pra perceber que o Eric não tá muito feliz com o que aconteceu nem o Eric e nem o nem o Eric nem a galera agora o Murilo por o que parece ser o Murilo tá muito feliz aí ele que fez a prova com o Gabriel Rosa provavelmente ganharam a prova aí tá gente Bruno Camargo ah obrigado Bruno Camargo vamos dar uma olhadinha no Bruno Camargo aqui né porque eu não lembro o nome dele faz primeira saia assim eu não lembro só sei que ele é o bombeiro bora dar uma olhadinha no Bruno Camargo aqui né pra ver se tem alguns stories dele que ele que fez com o Alexandre Suíta né então o Murilo já deixou dizer já deixou bem claro aí né que que pode ter ganhado Bruno Camargo Camargo vamos no Bruno Camargo aqui dar uma olhada se ele postou alguns stories né aqui ó Bruno Camargo tem stories dele aqui ó vamos dar uma olhada se ele postou alguma coisa por conta do Alexandre Suíta tá bora dar uma olhada aqui nos stories stories dele espero que sim tô aqui sabe aonde aonde eu estou aqui ó sozinho no camarim pra vocês aqui ó que vai ter hoje ó essa roupa aqui você lembra essa roupa top né adivinha vai ter prova hoje especial aqui na grande conquista então é isso aí galera daqui a pouco eu volto com mais novidades pra vocês e aí a geral é ó esse aqui é a maravilhosa a quem tá aqui ó você vai ganhar hoje pra você ó a galera ó geral ó geral tá bonito pelo menos eu que vim de pijama não e eu e eu aqui velho se liga podemos ver que tá tirando foto mas não sei se vai ter alguma participação olá deixa eu ver o que ele colocou aqui de mensagem é saudades que tava desse microfone ele colocou aqui mas enfim né gente é o pessoal aí já postou seus stories é todos os participantes que participaram né da prova coloquei os principais deixa eu ver quem mais participou eu não coloquei é Janiele foi Gabriel Rosa fez com 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 o Murilo Tiago Cego fez com Eric é Gisele fez com Bruno Tala não passou também Sandra fez com Janiele Medrado faltou Medrado faltou Medrado que fez com a com a Natália também suposta ganhadora tá Medrado que fez com a com a com a Janiele com a com a com a Natália também é suposta ganhadora aí dos 10 mil e também da prova tem ela dançando aqui e aí meus biscoiteiros como é que vocês estão hoje é dia de voltar para o reality show porque nós eliminados estaremos lá meu Deus do céu o que será que vai ser esse programa hoje hein vamos ver né se vai ser treta se vai ser paz e amor variando o bolo falou pra mim que tá pensando em levar o bolo lá me contem o que que tem hoje em São Paulo porque olha gente essa vida de solteira me incomoda um pouco não vou mentir não acho que eu não nasci pra ser solteira gente você não faz a vida de solteira eu não sei eu tenho sério problema em ser solteira mas vou me adaptar né gente porque olha eu tava conhecendo uma pessoa ficando com uma pessoa tá bom tá bom minha filha fala da prova gente mentirosa sabe quero saber da prova quero saber se você tá solteira eu tava tão bem nessa van eu tava tão bem nessa van calma 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 você tá tudo da China olha olha Bruno Dallon gente não sei lá que merda que merda calma aí não é mais tava muito ai não acredito é que eu gosto muito ai gente olha olha gente olha eu tô meio Stephanie Stephanie tá bonita hein Janiele tá linda vamos ver agora então ela tá falando aqui ela tá falando vamos ver escutar ó preste atenção escuta eu vou aumentar o som aí gente escuta ela falou da prova ó ó ela falou que levou muito choque ela falou que levou muito choque aí ó ela falou que levou muito choque muito choque mas valeu a pena ela falou que levou muito choque amedrado mas valeu a pena cara será que Natalia ganhou mesmo que nem Gisele falou agora eu fiquei na dúvida em duas postagens suspeitas duas dois stories suspeitos primeira história do Murilo Dias dizendo que Deus é maravilhoso primeira história do Murilo Dias dizendo que Deus é maravilhoso agora os stories da medrado dizendo que levou muito choque mas valeu a pena só muito suspeito é porque tá baixinho Lu muito suspeito aí esses dois vídeos de Thiago aqui ó vou mostrar pra vocês novamente o do Murilo que tá chegando agora os stories do Murilo deixou a desejar aí o finalzinho dos dois stories tanto do Murilo como da medrado deixou bem claro que possa ser que Gabriel Rosa possa ser que Gabriel Rosa e a Natália tenha ganhado olha o do Murilo preste atenção stories do Murilo últimos stories dele a parte última final dos stories dele ali a parte final onde ele deixa uma mensagem ali no final aqui bem no final bem no finalzinho o último mesmo o último dele preste atenção no final ótima noite tamo junto preste atenção olha lá a mensagem depois dos stories Deus nunca diz não Deus nunca diz não uma mensagem suspeita após a prova Deus nunca diz não ele que fez com Gabriel Rosa agora vejo os stories da medrada onde ela fala que levou muito choque mas valeu a pena olha só os stories da medrada aqui ó bem acho que a terceira parte aqui ó onde ela fala aqui ó tá baixinho ó olha lá mas valeu a pena ó tá baixinho demais nossa como tá abaixo nossa mano tá muito baixo vou tentar escutar pro celular aqui mas eu entendi que ela falou ali eu entendi que ela falou vou tentar entender pro celular porque tá muito baixo tá muito e ela mexe num negócio ali né não dá pra nós entender deixa eu ver aqui ó deixa eu ver aqui no celular pra ver se eu consigo escutar deixa eu ver aqui ó deixa eu pôr o fone de ouvido vamos ver o que ela falou agora dá pra escutar direito ó vamos lá botar os dois fones pra me escutar direito o que ela falou ela falou um negócio suspeito aí ó vamos ver deixa eu aumentar o volume aqui ó cheguei agora da gravação do programa que vai no amanhã levei muito choque muito choque muito eu quero que vocês assistam amanhã exatamente ela falou que levou muito choque e valeu a pena gente detalhe ela fez com Natália tá Medrado fez com Natália Gisele disse agora há pouco que Natália e Gabriel pode ter sido bem na prova também pode ser uma suposta uma suposta verdade aí da Gisele que Gabriel e Natália pode ter ganhado a imunidade não o suíta o suíta só estava comemorando com Gabriel então é só a noite minha gente é só a noite porque infelizmente a especulação é o que vai ter na nossa vida enquete não diz nada amo o servo maior torcida maior torcida não salvou amiga Zaniel Natália foi mais votada na votação de ontem segundo as enquetes é minha gente mas a votação foi entre Natália e o Thiago Servo vai ser uma briga danada afinal todo mundo já sabe quem é a final é Gabriel Thiago e Gisele Gabriel vai ser campeão eu sou que nem Irene Ravache Irene bateu no martelo dizendo que a Gile ia ser campeão eu vou bater no martelo achando que Gabriel vai ser campeão mas não gente a gente sabe que Gisele e Thiago Servo são os mais fortes da edição não tem como Gisele e Thiago são os fodal mesmo os caras tem uma torcida muito tanto Gisele como Thiago tem uma torcida muito grande mas tudo pode mudar tudo pode mudar até lá vamos ver mas o Thiago é uma torcida gigante a Gisele também tem uma torcida gigante o Gabriel está engateando mas vamos ver eu sou que nem Irene Ravache eu não desisto nunca Natália campeão Irene já está dizendo que Natália vai ser campeã Gisele tem uma torcida forte que vota pesado verdade não estou falando campeão Gabriel vamos ser campeão Gabriel campeão gente então para o que eu escutei possivelmente entre a Asipa possivelmente Gabriel Rosa e Natália ganharam a imunidade tá por o que Gisele acabou de falar agora há pouco também eu fiquei com uma uma pulga atrás da orelha mas que vence o melhor é o imunidade para final né a gente paga do Pay Plus sabemos que não jogou nada o que é isso aqui é Natália campeão com certeza falou Alúcia Muniz boa tarde Brisa Valmira Ivone Luisa Tunis Gogô não subestime Deus maravilhoso vai ganhar o mal humilde vai ganhar os humildes galera desejando aí deixa seu like Record transparência zero falou Ademi Ademi tá falando que a Record teve transparência zero verdade viu Ademi Eric Gordinho fez ruim prova Maria Ivone Tiago serve o campeão falou Sandra Eric Feliz ruim prova Christian mais humilde Luisa Tunis eu acho que ganhou velho o Tiago sempre foi ruim de prova Gisele também é ruim de prova todo mundo sabe agora a Sandra não teve chegado é porque gente a gente só vai ver a noite essa palhaçada que a Record fez com nós né prêmio tá com Sandra falou Fernando Gisele campeã Fátima isso mesmo a Natália foi a mais votada na votação de outro detalhe hein não se sabe se Natália foi ou não é Gogo o Suíta tá carregando o Gabriel porque ele tá com problema no pé é tem essa também viu o o o o Suíta pode tá carregando o Gabriel aqui porque ele tá com dor no pé mas ele comemora dor ele comemora dor eu acho que não ele pode tá carregando o Gabriel ali sim por conta da dor no pé do Gabriel mas e o Gabriel tá ali levantando o braço com dor com raiva ai meu pé ai meu pé acabou boa sorte não tem mais jeito ai meu pé Suíta ai meu pé será ou é comemoração eis a questão né eis a questão Natália tem torcida boa que vota bastante claro né torcida do servo dividindo votos pro toco essa foto é para confundir a record sonsa a record é danada né confunde todo mundo essa foto minha gente como é que a gente vai ter certeza de um trem e daí não é o que a gente pensa que é hoje ao vivo hein porque Deus não compactua com jogatina vota aqui youtube pelo ataque da Natália sofre como é que é o que o que da nono é que as pessoas acham que a Natália não é forte a torcida dela não vota não vota aqui no youtube pelo ataque que Natália sofre é tem essa também a torcida do 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 quem é e ele foi o melhor jogador a entrar na da vila né lembrando só existe o Alexandre suíta só o Alexandre suíta e é da vila da mansão né porque o resto tudo foi da vila ali ó e aí vamos ver como é que vai ser foi Sandra e Natália Rita de casa dando risada olha lá Natália campeão vamos lá gente deixa o seu like bora ver agora aqui se tem mais alguma coisa aqui né na na no twitter vamos ver se tem alguma coisa no twitter dos participantes acredito que não né que não tenha nada no 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 desses participantes que existe ainda na casa né eu acho que não vai ter nada algum twitter de algum famoso né ontem eu tuitei aqui revoltado né com a Record revoltadíssimo postei vídeo fiz live fiz a gota serena acha um absurdo que o cara ele fez não parece que percebeu condições no arredor então parece que tá sem internet aqui em casa a internet tá fraca não dá pra ver aqui o twitter parece viu vocês viram olha o carro do ovo gogo o carro do ovo tá passando hein gente carro do ovo tá passando aí ó vamos lá vamos lá vamos lá ver se nós acha alguma notícia aqui do 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 twitter bom no twitter bom no twitter aqui a gente temos aqui é agora tá tendo aqui vamos conversar heróis tá tendo o space do alexandre suíta natália o assunto mais um dos assuntos principais aí falado natália natália tá sendo um dos assuntos principais falado no twitter ó é tá tendo space do do alexandre suíta teve aqui também minha manifestação aqui na internet aqui também que deu bastante resultado né quem não me segue no 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 twitter começa a seguir aí eu posso vou começar a postar bastante coisa lá no twitter é importante pra gente crescer tá e tá aqui ó é não era a gente que manipulava que palhaçada dessa de não mostrar a prova nessa altura do campeonato falta de respeito teve bastante visualização aqui na minha postagem temos aqui o space do alexandre suíta que tem 16 pessoas conversando aqui deixa eu ver quem tá conversando nesse space dele acho que já acabou já olha lá e caiu a mãe do não sei de quem claro percebeu caiu que o alexandre também tem sativa tem space aqui do alexandre suíta galera falando os assuntos principais estão é natalha ó natalha aqui assuntos principais aqui atrás do twitter e vamos ver aqui o alguns participantes que participaram da prova gisele soares não tem nada postado da gisele aqui tá é um comunicado aqui que ela fez ainda aquele comunicado para a torcida do tiago servo que diz assim xerri vamos lá não queríamos entrar nesse embate porque vocês e todos estão vendo o que tá acontecendo e não achamos necessário explicar mais uma vez que fomos expostos pela equipe do tiago servo com um texto tendencioso decidimos conversar com vocês e tá aqui só essa última publicação da gisele e isso aqui é deles agora na piscina tá e é isso não tem mais nada vamos aqui pra ver se a gente encontra mais alguma coisa é natalha deldade ver se tem algum detalhe dela aqui da prova acho que ninguém postou nada até agora é só tem fica natalha bad night continua no jogo conseguimos pessoal conseguimos tá 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 a galera aqui comemorando a ficada da natalha tem 25 mil visualizações nada também na natalha é vamos aqui para tiago servo o tiago servo aqui também no seu twitter tem mais uma vitória está nossa limitada salva santa também não tem nada aqui no tiago servo né só tem essa parada conseguimos o tiago servo não tem falando nada sobre a prova também vamos pular aqui para o gabriel a sandra a sandra né sandra meu que desapoder chegando na sandra também tem aqui que ela conseguiu ficar na casa é eba brasil muito obrigado conseguimos ficar na casa babá 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 não tem muita coisa também não fala nada sobre a prova só mostra aqui também dormindo né e gabriel rosa não sei nem se ele tem twitter gabriel gabriel rosa é um twitter dela aqui ó gabriel rosa que é esse aqui ó o item novo também não tem nada tem space dele aqui passou mais nada aqui também e quem o outro participante que tá na casa gisele tiago suíta alexandre suíta o alexandre suíta tá ele aqui ó alexandre suíta e no alexandre suíta tá passando os momentos que ele tá agora na piscina exatamente que tá acontecendo aqui ele tá lá ó ele tá na piscina aqui ó tá na piscina e fala aqui ó a lei está tomando o sozinho de cada dia conversando com gisele sobre frutas qual fruta favorita vocês gostam sobre questão de fruta esse é o alexandre suíta também não tem nada deixa eu ver quem fala mais natalha já foi natalha gisele diago servo gabriel suíta gisele e só bom é isso não tem muita coisa para informar para vocês agora é só a gente adivinhar quem ganhou essa prova hoje à noite conforme o dia a gente vai vendo né natalha conforme o dia a gente vai vendo quem ganhou essa tal dessa prova né gente que tá uma especulação danada carelli não deixou ninguém comentar nada carelli manipula tudo não deixou boa tarde joelmo bispo tudo bom minha linda você tá bem joelmo carelli não deixou ninguém falar nada nos stories gente já acredita carelli colocou uma mordaça na boca do povo parelli botou uma mordaça na boca do povo não deixar as pessoas abrir a bloca a boca para ablar nada é quem ganha na turno e na zona sabe da terça não é apenas na zona de amanhã né Tote Tote Cristian Elizabeth Raquel falou concordo eu não voto aqui nem mutirão mais voto a noite inteira na cara das na 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 campeã chatalha fraca não tem torcida própria falou mais não é isso gente o que vai acontecer hoje no reality é um suspense tomara que que a gente tenha uma clareza né tomara que eles mostram a clareza porque se tiver manipulação como é que a gente vai saber e como é que a gente vai ter certeza se teve manipulação me diga uma coisa como é que a gente sabe porque as provas dá para gente assistir né agora o cara pegar esconder uma prova da gente é sacanagem o cara pegar esconder uma prova do público é uma sacanagem que ele fez então assim é difícil é difícil a gente ter uma ideia de quem possa ter ganhado essa prova tá entre o alixante suíta natalha e gabriel é as especulações que tá rodando a casa é o que eles falaram é que os youtubers falaram quem será que ganhou essas imunidades aí dois mil votos por dez vezes por minuto para tiago servo tá na live eu vou fechar uma lan house mas Gabriel ganha meu pai tem uma tem oito computadores eita tu vai fechar lá na house tu pai serve o campeão a record sendo record falou joelma bispo record sendo record né o entretenimento puro entretenimento da record privar o público de ver o que tá rolando né o entretenimento da record faz um reality dizendo que o público que vai manipular e quem manipulou foi quem foi a gente e foi fom fom foram nós que manipulamos o reality ou foi a record manipulou meu Deus que concordo com você Gogo acho uma palhaçada esconder o resultado vergonha Elisa Salles gente porque o público não tem como a gente falar para ele gente só se a gente alugar um helicóptero que neonaldo fez e sair falando lá no ar ou se não invadir com carro de som a prova agora o que me parece muito injusto é eles trazer pessoas de fora que fossem participantes para participar da prova e olha aí ó agora o Murilo deixou uma coisinha no ar o Murilo deixou uma coisinha no ar que possa ter sido Gabriel colocou Jesus é bom sabe Deus é muito bom Deus não larga da gente amedrado deixa os stories também meio suspeito da Natália dizendo que levou muito choque é para o público assistir que vão gostar ou seja é tipo assim deixou uma sementinha jogada no ar tanto amedrado como a o Murilo Dias aí o que a gente vai pensar disso né entre os palpites me responda aí gente tem zona de risco hoje tem hoje Gogo depois querem que assista a Play Plus é ela fala vamos ligar na Play Plus gente tem sim em rei do palpite hoje tem formação de zona de risco para segunda-feira já saiu uma pessoa tá na segunda saiu e na terça saiu outro finalistas quatro tá sai duas pessoas um na segunda e um na terça hoje é formação de zona de risco tá Tiago venceu sozinho quarta-feira é a festa dos participantes é a Natália possui uma torcida parte do BBB acho que a Natália não sai fácil falou Luciana Martins Gabriel campeão falou Juliana Tote Tote falou quem vence a prova imune até a final me responde Gogô servo mutirão tubo dois mil mil pessoas no minuto ele manipularam a gente depois disseram que o público que manda tudo mentira na verdade eles que manda pecado adoro é falou a Elisa Ademir falou pecador adora por o santo nome em vão não mais seguir seu caminho é difícil falou Ademir olha João abismo Natália Gabriel Thiago poder Tote Tote galera é injusto não respeita o público é cara ele não respeitou o público gente cara ele fez safadeza safadeza na cara dura aí com a gente sabe suíta não tem torcida falou TV não é reality Gogo lê não me responde Tote 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 ô Tote Tote eu leio é porque muita gente tá tá difícil ler hoje não veja a hora de acabar a grande conquista TV não é arte Natália não ganha para Tiago nunca bombonzinho maior torcida do de tudo falou Cristian Tiago Gisele Gabriel na final falou Danilo Vera Lúcia falou o grupo tem sair tudo Elisa falou campeão servo Gisele bombonzinho maior torcida turbo é gente é muita loucura velho é muita loucura esse 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 reality viu eu acho que vai ser uma uma briga entre Gisele Tiago servo Gisele Tiago servo Gabriel e Natália eu tô vendo porque a Natália tá crescendo muito aí não sei a torcida da Natália tá crescendo para caramba a torcida dela tá tá muito grande muito grande porque eu imaginava que seria né ou seja eu acho que a torcida da Natália surgiu das cinzas aí agora porque não sei da onde que veio esse monte de gente da Natália e do Gabriel Rosa também é impressionante como eles cresceram aí no reality na final né a campeão vai ganhar e campeão vai ganhar choquei que vai ganhar né a Vera falou Nath acabou você falou acho que o Gabriel venceu gente é porque muita mensagem não tem como eu ficar lendo tudo entendeu então se eu pular alguém me desculpe tem e tenha paciência eu coloco um é gente Gabriel Gisele melhor mutirão pois é e eu vou falar para vocês Carol o suíter tá falando ali deixa eu ver Olá 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 e falando da prova estão falando da prova E aíxi tá nós Obrigado. Está tendo uma confusão aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá. Está tendo uma discussão entre Thiago Seve e Alexandre Suíta. Eles estão falando aqui o porquê o Alexandre Suíta escolheu o bombeiro. Aí o Alexandre Suíta está falando assim, eu escolhi ele porque eu tinha uma troca com ele. Aí como você escolheu o Eric? Aí o... E a Gisele está falando ali que achou muito inteligente... Olha lá. O Alexandre Suíta está falando que achou muito interessante colocar o Bruno Camargo que pode ter mudado a vida dele por ele ter saído agora do reality. E ele está falando aqui que se ele tiver ganhado os 10 mil reais será muito bom para ele por ele ter saído no começo do programa. E ele está em conexão com ele. E a Gisele falou, ele ganhou sim. Pode ter certeza, vocês ganharam sim. Aí o Thiago questionou porque não colocou o Thiago Dionísio ao invés do Bruno Bombeiro, né? Aí a Gisele falou, não, pode ficar tranquilo. Vocês ganharam sim. Vocês ganharam sim. Os 10 mil reais para o Bruno Camargo. E olha só. E olha só. Gisele e Alexandre Suíta e Thiago Servo acreditam que sim. Thiago Servo, Gisele e Alexandre Suíta acreditam que sim, que eles ganharam a prova. Eles ganharam a prova, gente. O Thiago Servo e Alexandre Suíta acreditam que sim. O Thiago acha que foi calculado da parte do Alexandre Suíta ter colocado o Bombeiro. E o Thiago está falando que não foi julgamento da parte dele achar que foi estratégia do Alexandre Suíta ter colocado o Bruno ao invés do Maguinho. E a Gisele fala que foi muito inteligente do Alexandre Suíta ter colocado o Bruno Camargo. E aí, o questionamento do Thiago Servo foi porque ele não chamou o Dionísio. A cobrança do Thiago ali para o Alexandre Suíta foi porque ele não chamou o Dionísio e sim chamou o Bruno Camargo. E ele está explicando porque o Bruno Camargo, ele sempre tinha umas trocas na casa. E por isso que eu escolhi ele. E o Thiago Servo, a Gisele está falando que foi inteligentíssimo da parte do Alexandre Suíta, que sim, isso aí levou ele a ganhar imunidade. A Gisele está falando que eu só quero que isso não vire uma confusão, porque o Thiago não quis dizer isso. O Thiago só questionou porque você não levou o Alexandre Suíta. Uma leve discussão entre o Thiago e o Suíta. Porque o Thiago disse que levou o Eric, né? E ele bem queria que ele levasse o Magrinho, né? Eles estão imaginando o tempo que fizeram de prova, sim, verdade. Exatamente, o Suíta foi estrategista. Natália foi ajudar o porrico. Gente, o Suíta ganhou essa prova, hein? O Suíta e Gabriel ganham essa prova, viu? Por o que eu estou vendo, o que a casa está demonstrando, o Suíta e Gabriel ganharam a prova. Olha só, Natália tem chance de ter ganhado a prova, mas por o que eu estou escutando... Aqui, a Gisele acabou de falar, é um achismo. É um achismo, acho que ele ganhou, sim. Você e o Gabi ganharam. O Servo escolheu o Eric, perdeu o Suíta, teve a estratégia. Cara, esse Servo tirou o bombeiro. Esse Kiko vive puxando o tapete de várias pessoas. Passou batido. Se Natália não tem torcida, fica a dúvida. Como ela conseguiu ficar à frente do Servo nas pesquisas? Não faz sentido. É verdade, Ademir. É porque o Thiago não escolheu o magrinho. Ele quer mandar todo mundo, ele quer mandar no jogo do Suíta. Cada um escolhe quem quer. E Servo escolheu o bombonzinho mole. Foi sim, o Servo que teve o erro dele de ter escolhido o Eric. O Eric não é bom de prova, nunca foi. O Eric ganhou aquela primeira prova na sorte. E foi sorte mesmo. O Alexandre Suíta usou de estratégia. O Gabriel Rosa usou de estratégia escolhendo o Murilo. E o Thiago foi no Eric. O Thiago poderia ter escolhido uma pessoa que possa... Que podia ganhar com ele. Ele está chateado porque ele escolheu o Eric. E o Suíta não escolheu o Dionísio. Assim, chateado entre aspas, né? Porque ele acha que a chance do Suíta duplicou, né? A Natália foi voltada para ir para a mansão pela sua própria torcida. As pesquisas nem sempre estão certas. Servo está putim porque Suíta foi melhor que ele, invejoso. Eu acho que não é inveja. Eu acho que ele percebeu que ele cagou na estratégia. Ele percebeu que ele cagou na estratégia. O Thiago Servo, ele percebeu que ele cagou na estratégia. Ele poderia ter usado estratégia e não coração. Como sempre, se lascando o Thiago Servo por esse coração velhezo dele. Se lascou com Gisele porque Gisele pode tirar o prêmio dele em querer puxar mutirão. Vamos falar a verdade agora? Thiago Servo se lascou porque... Eu não sei se é o coração bom demais desse homem. Ou se esse homem, ele usa de estratégia na vida dele. Porque, gente, o cara na reta final puxa dois mutirões para um arquirrival de ganhar um milhão de reais. Para ajudar Gisele? Como é que pode? Ou o cara é leso demais ou não entende nada de jogo. Essa é a verdade. Thiago Servo cagou querendo ajudar Gisele. Aí cagou mais uma vez. Ai, ai, eu quero meu bubuzinho, não sei o que. Gente, cagou mais uma vez. Puxando o Eric na estratégia de imunidade, né? Vamos ser sinceros. Ele mesmo está cagando o jogo dele, pessoal. Ele mesmo está cagando o jogo dele. Porque ele poderia ter muito bem usado estratégia ao invés de coração. Ou ele tem um coração maravilhoso, o maior do mundo. Ou esse cara, ele não sabe jogar. Ele que mata a coerência burra dele. Ele que está acabando com o próprio jogo dele. Com as lezeiras dele de dizer que é coração, coração. Coração é Jesus, gente. Por nós. Isso aí é jogo. Jogo é sangue no zóio, velho. Não tem esse negócio de amiguinho, não, velho. Sangue no zóio. O negócio de amiguinho, amiguinho, amiguinho. Amiguinho não paga conta. Então, aí ele vai ficar agora chateado com o Alexandre Suíta. Porque o Alexandre Suíta escolheu o bombeiro. Uai, o Alexandre usou de estratégia. Ou ele escolheu o Dionísio. Ninguém sabia como era a prova, sabe? Até então, ninguém estava sabendo como era a prova. Que ia levar choque. Ia ser estratégia, pô. O Eric deve ter ficado todo pangão. Ai, Bombonzinho. Vai para lá, Bombonzinho. Ai, Bombonzinho. Cuidado com o balão. Ai, meu Deus. Eu amo esse menino. Fazendo VT. Com certeza o Eric ficou fazendo VT lá. Ai, meu Deus, Bombonzinho. Cuidado com o balão. Ai, que choque, Bombonzinho. Ai, como eu amo o Mariana, esse menino. Mariana, olha só que lindo. Ele bonitinho no escuro, Mariana. Vai, Bombonzinho. Pega. Sabe? Com certeza ficou brincando na hora da prova. Fazendo VT. O que é o que o Eric faz. E esqueceu do Bombonzinho. E o Bombonzinho, ó. Se lascou. É, mas é essa pegada mesmo. Enquanto o Murilo estava lá com o Gabriel. O Gabriel lá correndo. E o Murilo. Vai, passa. Vai, maluqueiro. Vai, cachorrão. Vai sair, cachorrão. Vai para o lado. E o Gabriel. Acabou. Não tem mais jeito. Boa sorte. Correndo lá e pegando os negócios lá. E fazendo o jogo dele. É verdade, gente. A gente tem que ser sincero. É, mas é verdade. Não é, não? Quero que esse Bombonzinho aqui fora. Go, go, go. Gisele tem a torcida dela. A galera deixa seu like. Chega, chega. Puxa no like, hein? Já está quase um like. É para dar 400 likes. Verdade, Sandra. Sabia? Na boa. Não suporta esse Thiago. Servo chamou o Dionísio porque... É, devia ter chamado o Dionísio, né? Dionísio era melhor do que o Eric. O Eric fica fazendo palhaçada. VT. E acabou lascando com o menino. E aí, Luísa Túnez. Gabriel campeão. Vamos que vamos. Sou o Tim Thiago. Olha lá, galera. Não, o Fernando falou. Sou o Tim Sandra. Sou o Tim Sandra. Falou o Fernando Silva. Essa chata, ela depende da torcida dos outros. Joama Bispo colocou bombonzinhos. É, menina. Aí o Eric acabou... Aí o Eric ficou fazendo VT. Acabou com o jogo do Thiago Cefsson. Ó, o Gabriel está com o pé ali engessado, hein? Engessado não. Está com os negócios ali no pé. Eu quero ver o que o Gabriel vai falar quando ele sair lá fora. Na rua lá. Quando ele sair lá na fora. Eu quero ver o que ele vai falar. O Servo não é ninguém para cobrar alguém. Ai, meu Deus. Falou Rita. Medrado jogou bem. Falou aí. Sim. A Medrado também tem uma incógnita, viu? Da Medrado. A Medrado também tem uma... Alguma coisinha aí que a Medrado falou ali. Que ela pode ter ganhado também. O Servo está putaço. Tiago Servo está putaço aqui na piscina. Mas o homem está nervoso, viu? Ele está andando para lá e para cá. Daqui a pouco ele vai fazer academia. O bicho está no nervosismo danado, Tiago Servo. Ele está no nervosismo danado ali, o Tiago Servo, hein? Está para lá e para cá. Ele está pastorando o Gisele, eu acho ali. Porque Gisele está com o Alexandre Suíta ali. Ele deve estar pastorando o Gisele. Porque ele não é muito de ficar ali na piscina. Ele deve estar pastorando o Gisele ali. Porque ela está com o Alexandre Suíta ali, né? E o homem está no nervosismo, no amor para o Gisele. Meu Deus, eu acho que ele se apaixonou, viu? Gente, eu acho que o Tiago Servo não está se aproveitando da Gisele, não. Eu acho que ele se apaixonou por Gisele. Eu acho. Acho que ele caiu no encanto da sereia. Não tem como, gente. Isso é amor. Isso é amor. É amor. Estou falando para vocês. Ele está apaixonado por Gisele. Olha lá. Ele quer levar a Gisele para o Chile agora. Olha lá. Ele já quer levar a Gisele para o Chile. Ele falou que quer levar a Gisele para o Chile. Olha lá. Gabriel está com o pé inchado. Olha lá. Gabriel está com o pé inchado. Olha lá. Pé cheio de gesso. Cheio de coisa. Vamos lá. Gabriel vai sair lá para fora. Vamos ver o que o Gabriel vai falar, hein? Gabriel vai sair lá para fora agora, ó. Bora ver o que o Gabriel vai falar. Gabriel que está com o pé inchado ali, ó. Parece eu quando bebo. Com o pé inchado. Vamos lá. Verdade, Gogô. Vamos lá. Servo também quer tomar banho. Tiago ruim de prova. Essa chataia depende da torcida dos outros. Vamos lá. Tiago, Servo. Gogô, dois imunes. Yes, dois imunes. Por o que eu sei, é. O que a Mariana Rios falou, é dois imunes. Vamos lá, galera. Deixa o like, hein? Falta pouco like aí para os 450 likes. Whindersson Barbosa. Amor, sei. Oi, Lu. Amor, sei. Mentira que as torcidas da Sonsa. Boa tarde, Gogô. Boa tarde, Sônia Soares. Olha lá, Elisa. Marluce. Fátima Lima. Ela está passando o Tiago nas enquetes. Falou ABM. A Demi está dizendo aí. Se tivesse apaixonado, já estariam com Gisele. Com o moleque que só está usando a garota. Falou o Ademir. Ó o Ademir. Meu Deus. Caiu o Ademir falando aí na cara do servo. Ontem que horas que você foi dormir, Gogô? Eu, 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. Ele já quer levar Gisele para o Chile para tomar vinho, olha. Ele já quer levar Gisele para tomar vinho. Elisa, concordo com você. Falou aí a Sônia. Tiago quer levar Gisele para Maldivas agora. Ai, esse Tiago serve uma comédia, mano. Ele quer levar a menina para o Chile agora, olha. Maldivas é Chile? Maldivas? Maldivas é no Chile? É no Chile, é? Ele quer levar ela para Maldivas. Que nem Ludmilla. Verdade. Ele está usando o servo muito esperto. Besta não tem nada. Tiago, fora servo. Os iludidos que acham que está apaixonado. Ele fica em cima da Gisele para não deixar ela colar com o suíte. Eu também achei isso agora, hein? Porque ele não saiu de perto dela a nenhum momento, rapaz. O coitado do suíte não teve nem tempo ali. Tomara que na festa dê-lhe uns beijos aí, Gisele, no suíte, hein? Será que vai ter beijo? Aí já acabou o reality mesmo, né? Se a Gisele der uns beijos no suíte. O reality já acabou mesmo, né, senhor? Aí pode dar uns beijinhos, né? Tadinha. Deve estar numa seca de beijo. Pois é. Elas estão gostando do Gisele. Achei um absurdo a Record. Voltar com os ex-participantes. Eu também achei. Eu estava falando sobre isso agora. Está passando o Thiago aqui dizendo que vai levar a Gisele para a Maldiva. Deixa eu abaixar o som aqui. Não tem nada de importante. Só ele querendo levar ela para a Maldiva. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Agora, 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 agora. Olha lá, espera aí, gente. Agora, ó. Alexandre Suíta conversando com o Thiago, com o Gabriel. Cortou. A Record cortou. Ui, cadê a câmera? Câmera 2. Câmera 2, câmera 2, câmera 2. Ih, a Record cortou, gente. A Record cortou. Palhaçada da Record, mas eu escutei. Alexandre Suíta falou assim para o Gabriel. Você é uma lenda. Você é uma lenda. Aí o Gabriel falou. Eu estava com o pé doendo, mas eu não quis nem saber. Ih, fui mesmo. Fiz e ganhei essa. A Record cortou, gente. Gabriel Rosa confirmando aqui agora para o Alexandre Suíta que ele ganhou a prova, gente. Olha só. Gabriel Rosa confirmando praticamente que ganhou a prova. A Record cortou. Tirou do ar. Câmera 2. Saiu do ar. Câmera 3. Saiu do ar. Câmera 4. Saiu do ar. Mas deu para pegar o finalzinho onde o Gabriel falou. A Record se lascou comigo. É assim que eu gosto. Gogon é assim, a gente pega no ato. A Record cortou o pedaço onde o Gabriel falou que se ele mesmo com dor, ele conseguiu ganhar essa pi. Estava com muita dor no pé, mas ganhou essa pi. Puta merda, mano. Que loucura, gente. Não deu o Record. Não deu o Record. Consegui pegar. Então está confirmado aí mais ou menos 90% que o Gabriel ganhou a prova, hein? Mais ou menos 90% que o Gabriel Rosa ganhou a prova de imunidade junto com o Alexandre Suíta. Eita, nós. O Record está vendo sua live, Gogon. Daqui a pouco eles me derrubam. Eu não estou fazendo nada demais. Eu não estou fazendo nada demais para ele me derrubar, né? Mano do céu, Carelli. Carelli, você deixou escapar essa para mim, Carelli? Muito obrigado. Eu te amo, Carelli. Melhor diretor do Brasil. Chama-se Ron Carelli. Esse é o excelente. Ele é o 10. Ele é o maravilhoso, Carelli. André, você é o melhor. Sou novo no canal. Seja bem-vindo, Jacira. Gabriel Lenda. Foi? Ele falou. Gabriel, você é uma lenda. Puts, mano. Ele falou. Gabriel, você é uma lenda. Ao Gabriel. Mesmo com dor. Mesmo com dor, né? Mesmo com dor eu fiz a prova. Estava nem aí. Ganhasse a porra mesmo com dor. Pois é, mano. Gabriel Rosa confirmando aí que mesmo com dor ele ganhou a prova, gente. Cadê aí, gente? Mil likes. É, galerinha, 437 likes. Falta mais likes aí pra chegar a 500 likes hoje, hein? Record. Tiago Servo, campeão. Cortou, saiu todas as câmeras. Saiu todas as câmeras, Ita. Tudo. Eles cortaram tudo. A Record tá assistindo minha live. Eu peguei no ato. Eles fuxicando. Eles fuxicando na cozinha. Alexandre Suíte e Gabriel. Alexandre Suíte fala pra Gabriel. Pô, você é uma lenda, cara. Você é uma lenda. Aí o Gabriel falou, pô, cara, da hora. Eu tava maldou no pé, meu. Maldou. Eu tava nem aí. Ganha essa porra. Essa porra, cara. Não é nem aí. Ou seja, Gabriel Rosa confirmando que ganhou a prova da imunidade. Alexandre Suíte e Gabriel Rosa. Eita, pô. Aí, ó. Tá vendo? Como a gente pegascou no ato. Agora, pra que esconder? Gogo Gabriel vai trabalhar na final. Vai tá na final. Boa tarde, André Gogo. Boa tarde, Carelli. Olha o Carelli aí. Boa tarde, meu amigo. O Ron Carelli. O cheiro no teu olho. O melhor diretor. Obrigado por liberar essas imagens pra mim, Carelli. Você é um anjo. É, menino. Vamos lá. Eu até shippava ele, Gisele e Suíte. Mas vejo que combina mais com o falso do Servo. Tiago gosta dela sim. Falou TV na reality. Sami Foares chegando na área. Jacila falando. O Servo sabe que a Gisele é forte. Fala muito dos defeitos dela. Servo não joga. Porra de nada. É, menino do céu. Que loucura, hein? Vazou áudio. Vazou áudio. Tiago Servo não joga nada. É apenas raciocínio rápido. Vamos lá. Claudana sem apoio. Outras torcidas não é nada. Eles foram pra final. Gabi e Suíte. Gabriel e Suíte, hein? Confirmadíssimo. Confirmadíssimo. Olha lá. Gisele tá falando o que os participantes falaram. Que Janiele não falou com ela. Falou que Janiele não falou com ela. Ela não entende por que Janiele não falou com ela. Ela falou que... Não entendo por que Janiele não falou com ela. E ela fala... No dia que ela foi embora, a gente ficou na piscina. Eu não tô entendendo por que ela não falou comigo. Ou seja, as informações que eles receberam de fora. Gisele tá contando tudo aqui, ó. Ela tá falando que Janiele não falou com ela. O Toco não falou com eles. Diz que o Toco não falou com eles. Olha lá. O Tiago tá especulando o que será que eles fizeram lá fora. Que o Toco não olhou pra eles. O Tiago, o Servo tá falando com o Gisele. Por que as pessoas não estavam olhando pra eles? Servo tá usando a Gisele. Desde o começo, André Gogô. Falou Marcelo. Flamenguista. Servo invejoso. Suíta Gabriel teve estratégia. E Servo bombando com o Eric. Pois é. Gabriel foi planta o jogo todo. E tá na final. Apareceu na ganhar. As pessoas falam que Gabriel foi planta. E Amanda e Aline que ganharam o BBB. Deixa Gabriel, nossa plantinha querida. Acabou. Não tem mais jeito. Boa sorte. Lenda é você, André. Além de imitar muito bem. O passa do Power mandou bem imitando o Gabriel Rosa. Até imitamos junto, meu querido. Usando que... Eita, meu Deus. O Gabriel jogou com o Murilo. Tiago, o Servo ganhou. Tiago, o Servo perdeu o prêmio pra Gisele. Babando o ovo dela. Ela não tem ovo, gente. É mulher. Ela é mulher. Como é que ele vai babar o ovo dela? Gabriel Campeão. Gabriel Campeão. A lenda. Juliana Vieira. Celeste. Tá na área também. Gabriel Campeão. Gente, que loucura, hein? O Suíta acabou de entregar o Ju. Olha lá. Atenção. 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 Tá chamando a produção. Pronto. Pronto. Agora o Bombonzinho entrou na piscina. Agora ele vai ficar com aquela coisa. Agora ele tá fazendo massagem no pé da Gisele. Olha lá. Ele tá falando pra Gisele. Ele tá falando. Você acha que eu sou brincalhão? Tá falando pra Gisele. Puta, mano. Eu não quero ver vocês dois, gente. Eu vejo vocês dois na piscina desde o começo desse reality. Pô, Recaó. Pô, Play Plus. Por amor de Deus. Bota lá no Alexandre Suíta e no Gabriel. Pô, Carelli. Só um pouquinho mais, Carelli. Coloca lá pra me escutar. Pô, mano. Paga a Play Plus pra gente ver Thiago Sef fazendo massagem. Ali, ó. Ali. Ali. Ui. Cortou. 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 Ui. Tá aqui passando eles. Sandra, Gabriel e Suíta. Sandra, Gabriel e Suíta. Cortou. Obrigado, Carelli. Valeu, Carelli. Te amo. Olha lá. Cortou. Cortou. Câmera 2, gente. Câmera 2 tá passando, hein? Câmera 2 tá passando. Câmera 2 tá passando. Câmera 2. Caiu. Câmera 3. Saiu. Agora, Câmera 3. Câmera 3. Câmera 3. Cortou. Câmera 4. Só tá passando áudio. Olha lá. Gabriel vai falar da prova, ó. Câmera 2. Câmera 2. Câmera 3. Olha lá, ó. Quando sair os dois... Olha lá. Gabriel tá falando. Só tá escutando áudio aqui na Câmera 3. Câmera 3. Só dá pra escutar o áudio. Gabriel falar, ó. Quando eu e o Suíta sair, vai 4 pra zona. Olha lá, ó. Olha lá. Tá passando agora, gente. Corta pra mim. Olha lá. A Sandra confirmou que Suíta ganhou. Olha lá. Gabriel falou que foi muita adrenalina a prova. Só tô escutando áudio, gente. É só o áudio que tá passando. Porque tá aqui, ó. Parado aqui, ó. Parou aqui, ó. Onde é que parou, ó. Mas tamo escutando o áudio aqui, ó. Tamo escutando o áudio, ó. Colocou no close, um no quarto, um no quarto, um no quarto, um no quarto, um no close, um na cozinha, um na sala. Dizem que foi muito rápido. Vocês foram muito rápido, tá? A Sandra tá falando. Vocês já ganharam. Sandra acabou de falar. Vocês já ganharam. Vocês foram muito rápido. Olha lá. Vocês foram muito rápido. Vocês já ganharam. Olha lá. Quando a gente tá no deck, a gente não sabe quantos minutos foi. Olha lá. Nem viu o Bruno gritar e nem viu o Murilo gritar. A gente escutou quando começou, mas já logo acabou. Eles foram muito bem na prova. Gente, confirmado, hein? Olha lá. A Sandra falou que ela foi muito devagar porque a Jana que ficava gridando. E o Murilo não se importou com o choque. E o Murilo não se importou com o choque. Ele levou todos os choques do mundo. E você bateu em todos aí da prova. Chegou um aqui que eu fui um pouco errado. Eu falei, não, não. Vai por a direita. Aí eu falei, não, não. Foi pra esquerda. Na mesa, na mesa, na mesa, na mesa. E o Murilo tomou choque e gritou. Ai, ai. Gente, só tá o áudio aqui, hein? Só tá o áudio passando aqui na Câmara 3. Quem tem Play Plus tá escutando que nem eu. Gabriel e Alexandre Suíta ganhou a prova, gente. Gabriel e Alexandre Suíta. Confirmado agora por os próprios aqui, ó. E o que adiantou, dona Record, você esconder? Obrigado, Carelli, por deixar eu escutar aqui tudo. Gabriel e Alexandre Suíta ganham a prova, gente. 97% confirmado. Gabriel, 97% confirmado. Gabriel e Alexandre Suíta confirmadíssimo. Tanto pro Gisele, como... Ó, cortou o áudio. A Record... Oi, Carelli. Obrigado por ter deixado. Eu já escutei, Carelli. A gente já sabe. O Brasil já sabe agora. Carelli acaba de deixar eu escutar um áudiozinho. Muito obrigado, Câmara 3. Gabriel e Suíta, 97% ganharam a prova. Todos foram ruins na prova, menos Gabriel e Suíta. Sandra falou que Murilo não gritava. Murilo levava choque de boa e não fez escândalo. Falou que o bombeiro, Bruno, 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 bombeiro. Não levou choque, não ligou pro choque e levou a prova de boa, na tranquilidade. Enquanto os outros ficaram nervosos, demoraram dentro da casa e não concluíram a prova. 97% Gabriel e Alexandre Suíta ganharam a prova de imunidade, então, na final. Vai 4 agora pra zona de risco. Sandra. Vai Sandra, Gisele. Vai Sandra, Gisele, Janiele e Thiago Servo. 4 vão pra essa zona de risco. Vai decidir entre esses 4. Um sai na segunda, um sai na terça. Então, já tá formada a zona de risco, gente. Eu vou até fazer aqui, ó, a enquete, porque já tá formado, gente. Confirmadíssimo. Gabriel e Alexandre Suíta, 97% eles ganharam a prova da imunidade, estão imunes. Os dois estão imunes, tá? Então, vamos lá. Quem você salva? Quem você salva? Da zona de risco. Esses já estão na zona de risco, tá, pessoal? Tiago Servo. Tiago Servo. Natália. Não deu, gente. Natália, Sandra, Gisele. Gisele e Sandra. E Thiago, né? Tiago Servo. Confirmado aqui 97%, tá? Confirmado por os próprios participantes. Confirmado por os próprios participantes que Gabriel e Alexandre Suíta ganharam a prova. Ademir, meu amigo, você acha que Tiago ganha? Vazanat, Vetezeira, Janiele. É, galerinho. Wilson Barbosa, boa tarde. Os quatro vão para a zona. Os quatro vão para a zona. Saiu um segundo e sai um terça. Gente do céu. Confirmadíssimo. Olha lá, muito rápido. Vocês foram muito rápido. Tá falando a poder aqui, ó. Vocês foram muito rápido. Vocês foram muito rápido. Não tem como vocês não ganhar. Vocês foram muito rápido. É impossível vocês não ganhar. Olha lá. Já tá na câmara 1. A Record fica cortando para Tiago Servo e Gisele na piscina. Ninguém quer ver mais, não, Record. Deixa lá no pessoal. Ninguém quer mais ver Tiago Servo com Gisele, não. A gente já tá acostumado com ele, gente. O mês todo vendo Tiago Servo e Gisele. Não dá, né? O mês todo vendo Tiago Servo e Gisele. Mostra lá a conversa deles. A Record também fica colocando no Tiago e na Gisele na piscina. Não sei pra quê. Isso não tá dando entretenimento, Record. Não tá dando entretenimento. Entretenimento é Gabriel. Isso, mudou. Muito bem, câmara-me da Record. Você tá assistindo a live do André Gogo. Você é meu fã e meu passa. Tamo junto. É nóis, meu queridão. Valeu aí por colocar aí. Extraordinário, galera. Tiago Servo e Gabriel. 99, 97% de chance. Rosélia, boa noite. Falando de reate. Suave, meu passa. Vamos que vamos. Nem ele sabe quem ganhou. Gogo, coloca na câmera 2. Não, agora tá passando eles aqui na câmera 1. Olha lá. Tão na câmera 1 agora, ó. Agora tão passando. O câmara-me escutou, ó. O câmara-me escutou. Tirou de Tiago Servo. É isso aí que eu falo pra Record, gente. Me contrata. Me contrata, Record. Me contrata que vocês vão ganhar muito. Olha lá. Não tem como sair triste falando, Gabriel, ó. Cê é doido, véi. Eu tô tão feliz que vocês ganhou. Chegou 4 dias falando a poder. Confirmado. Ela não quer ver a família, mas confirmadíssimo. 97% Gabriel Rosa. Gabriel Rosa e Suíta conseguem ganhar o programa aí, ó. O Gabriel tá falando que esse programa é mais difícil que a fazenda. Olha aqui, ó. Chegou agora. Mudou o sinal, ó. Sinal revomado. Aqui tá conversando Sandra. O Alexandre Suíta. Confirmadíssimo. 97%. 90%. Garantido, gente. Sem demagogia nenhuma. Que nem fala o nosso querido... É... 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 Daniel. A internet tá fraca já. Tá ruim a internet aí na televisão? Olha pra mim. Tá caindo aqui na internet. É muita gente na live. A live não tá segurando. Olha lá. Já travou. Vai cair a internet. Eita, pega, viu? Travou foi tudo agora, hein? Gabriel Rosa acaba de confirmar que... Gabriel Rosa acaba de confirmar que eles ganharam a prova. Ele e Suíta. Calma aí, gente. Que a internet hoje tá só Jesus na causa. Garantido. Gabriel Rosa e Alexandre Suíta. 97% consegue ganhar a prova de imunidade. Vai pra zona de risco. Natália, Thiago, Servo, Sandra e Gisele. Quem você salva? Confirmado aqui nesse canal Humilde Cruz Fala. Gente do céu. Confirmadíssima aqui pros participantes. Então eles aqui conversando, ó. Eles aqui tão falando. E já era. A Record tentou esconder do público. Mas os próprios participantes falaram. Não deu. Não deu pra os outros participantes. Que prova. Tentaram esconder do público. Mas a gente vai atrás. Tentaram esconder do público. E não conseguiram. Não conseguiram, minha gente. Até tentaram, né? Mas... Até tentaram esconder. Mas não deu, não. Record. Gabriel na final. Gabriel e Suíta já tão praticamente na final. É... Porque as câmeras deixam só os falsos fingindo. Simples assim. É... Só feliz. Traste, gogô. Estou feliz. Traste, gogô. Sônia Silva. Tudo bom? Saiu, Natália. Fora, Thiago. Agora vai ser a briga entre Thiago. Parabéns, gogô. Arrasou. A gente descobre, gente. Uai. A Record esconde. Mas eu... É Leonino, velho. Leonino é assim, cara. Meu fone de ouvido caiu embaixo do sofá. Leonino é complicado, gente. Leonino... Peraí. Leonino sabe das coisas. Leonino vai atrás. Leonino não deixa barato. Meu fone caiu embaixo do sofá. Você acredita? Tenta pegar aí pra mim. Eu tiro a câmera aqui, velho. Vou apagar. Conseguiu? Não consegui. Depois eu pego. Caiu. Ele bateu aqui. Caiu. Mas depois eu pego. Olha aí. Pois é, galera. Olha só. Já confirmou. Então, pronto. A gente já está sabendo. Graças a Deus descobrimos. Eu... Nós todo mundo aqui descobriu, tá? Não foi só eu, não. Nós todo mundo descobriu. Saiu. Ele tá aí. Agora eu não sei onde. Vamos lá. Aonde? Aí, ó. Tá da minha boca. Esse fone aqui é uma porcaria, né? Esses foninhos aqui. Eles ficam caindo do ouvido. Sabe esses foninhos aqui que eu coloco? Eles caem aqui, ó. Toda hora aqui, ó. Esses foninhos, velho. Aqui. Eles não prestam. Eu não vou comprar aquele assim, ó. Bom, é isso. Descobrimos. Descobrimos quem vai pra final. 99% Gabriel e Alexandre Suíta estão na final da... Estão imunes na prova. Record não mostrou pra nós, mas aí a gente vai atrás. Eu e você junto aqui, vocês me fortalecendo. E descobrimos. A grande conquista. 97% Gabriel e Suíta imunes da prova. Ganha a prova final. Última prova da zona de risco. 97% aí de chance deles serem os finalistas. A grande conquista. 97% Gabriel e Suíta ganham a prova final. Confirmado. Confirmado por eles, né? Lógico, né? Por eles. Confirmado por eles, tá, gente? Não é eu. Confirmado por eles. Agora há pouco eles confirmaram. Que realmente foram maravilhosos na prova. Gabriel e Alexandre Suíta finalistas aí da grande conquista. Cara, ele escondeu, mas nós achou. Gobô, você é o melhor comunicador, cara. Porque eu não te achei antes. Agora tá comigo, né? Seja bem-vindo. É, minha gente. Vem aí. Deixa o seu like. E hoje à noite a gente tem a confirmação de tudo isso, né? Hoje à noite a gente tem a confirmação. Olá, Suíta tá falando aqui pro Gabriel. Tudo indica que deu certo. Tudo indica que deu certo. Tá na cara que deu certo. Gabriel falou beleza, deu certo. Gente, eu desejo pra vocês uma excelente tarde, tá? Que Deus abençoe o dia de vocês. Essa tarde maravilhosa de domingo. Bom almoço pra quem for almoçar agora nesse exato momento. Gratidão pra quem se inscreveu no canal. Gratidão pra quem esteve aqui no canal, tá? É, vamos almoçar, vamos curtir. Agora a gente já sabe, descobrimos esse trem. Desvendamos, graças a Deus, desvendamos, né? Gobô lá no canal, fiquei esperto, disse que nem os participantes sabem quem ganhou a prova. Será divulgado hoje à noite. Sim, Sandra. Mas os próprios participantes aqui estão falando, né? Eles mesmos estão falando aqui que Gabriel e o Suíta foram mais rápidos. Então, eles sabem, né, gente? Eles estão ali, eles sabem. Vamos deixar Gabriel, Suíta, Sambro e Gisele. O Brasil está com Natália. Que simpatia de pessoa você, adorei. Obrigado, Jacira França. Muito gratidão por vocês aqui, tá? Gente, daqui a pouco nós voltamos à noite pra fazer mais uma live. Fica atento aí, ó. Lembrando, supostamente Gabriel, supostamente Gabriel e Suíta, 97% de chance de serem aí os finalistas aí da imunidade, de ganhar a prova, né? Que legal, né, gente? É bom a gente fuçar as coisas que daí aperta, aperta, aperta. Não tem jeito. Pra que esconder a prova do público, né? Pra que esconder a prova da gente se a gente vai futucar esse trem aí e descobrir? Então é isso, minha gente. Gente, não tem como o Carelli esconder, não tem como o Carelli privar a prova. Ele quis querer fazer um suspense, sendo que nós vai correr e vai atrás desse trem. Nós vai atrás, vai atrás e descobre. Vai atrás e descobre. Como descobrimos agora, 97% de chance. 3% pode ser que não, mas é muito provável, né? Que não seja. Tá bonzinho? Bom domingo, bom almoço. Fica com Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Enchê-lo no coração. Beijo. Um abraço aí pra você do Rio de Janeiro. Abraço pra Patrícia, Rio de Janeiro. Irene Ravache. Elisa Salles. Emília Vitória. Patrícia Vitiana de São José do Egito, Pernambuco. Jaciara de Segipe. Olha a Irene André Drogas aí. Chegou deixando o seu like. Patrícia de Itabira, Pernambuco. Manuel de Santa Catarina. José de Caruaru. Um abraço pra Tonho de Santos, São Paulo. Maria de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Jônia de Santa Catarina. Iraçá, Iracema, Gil e Jicatu, Minas Gerais. Beijo pra Patrícia. Um abraço grande, um abraço pra você. Dânia de Santos, São Paulo também aqui. Rio Grande do Norte, chegando Mossoró. Um beijo até a noite. Fiquem com Deus. Wilson Barbosa, Luísa Tunis, Irene Ravache. Jacira França, todos vocês. Beijinho no coração. Sky, Andrei Douglas, Janete, Elisa, Ademir. Um abraço, Ademir. João Paulo, manda um abraço pra Goiás. Um abraço pra Goiás também. Elisa Salles, Patrícia, Damiana, Junho, Sônia Silva. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até daqui a pouco. Se Deus quiser, fui. Bye, bye. Um beijo no coração de vocês. Tá, velho, tá um, tá todo mundo nervoso. Tá, velho, tá um, tá todo mundo nervoso. Um beijo no coração de vocês. Um beijo no coração. E até a próxima. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.